O Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília completou 60 anos. Para celebrar a data, foi realizado o evento Psicologia e Relações Étnico-Raciais – Diálogos Interdisciplinares para o Presente Futuro. Este tema foi escolhido, pois a UNB também comemora 20 anos da implementação das cotas na universidade. Por isso a gente não poderia deixar de agradecer e parabenizar pelo tema, parabenizar a Psicologia pelos seus 60 anos e que venham mais 60, 60, 60 com tanto sucesso como agora. Parabéns e um abraço. Esse é um tema fundamental para a gente pensar psicologia e demais outras áreas do conhecimento. Então, é muito relevante que ele esteja acontecendo agora, que pode também pavimentar os próximos 60 anos da psicologia na UNB. O Anuário Estatístico da UNB de 2022 aponta que 27,5% dos estudantes da instituição ingressaram por cotas étnicas. O dado reforça a importância do debate. Fazendo uma breve retrospectiva de quando eu entrei aqui na Universidade do Brasil, na década de 70, eu era o único estudante negro dos 15 que na época se formava. Hoje a diversidade está muito maior. Como decano de assuntos comunitários, a gente trabalha com a questão da inclusão, da assistência estudantil e faz a questão da permanência desses estudantes na universidade. E mantê-los na universidade é extremamente fundamental para que, de fato, a universidade mostre a diversidade da população brasileira dentro da academia. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar questões raciais. Então, ter um evento organizado por alunos e professores que fale sobre essa temática é de extrema importância. Porque a gente, às vezes, faz algumas matérias em sala, dentro do curso, mas nunca é algo geral e é importante trazer para toda a comunidade acadêmica isso. Para este professor, a data marca também o avanço da psicologia como área de conhecimento. Então, esse marco de 60 anos, na verdade, ele conflui com outros, na verdade, que diz respeito ao desenvolvimento da psicologia como profissão no país. A psicologia é uma profissão regulamentada em 1962, ou seja, ela completou 60 anos no ano passado, ela está com 61 anos enquanto profissão regulamentada. E, nesse ano, também a gente tem 50 anos da regulamentação do sistema conselhos, o Conselho Federal de Psicologia e os Conselhos Regionais de Psicologia, que diz respeito a como que a profissão é regulamentada, como que ela é normatizada e como é que a sociedade pode se proteger da psicologia em termos de uma psicologia que se oriente a satisfazer as necessidades da população como um todo e o faça eticamente. Obrigado. Obrigado.